Música 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 Viajei ainda para aqui Viajei Música 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 A Passarda então dormiu há 12,13 anos mas com uma última menina A área de checagem 12 e 13 anos A área de checagem Por favor, professores A ordem de perto Os professores que merecem o bloco Para a checagem A gente vai chamar a área de 12 anos A gente vai chamar a área de 12 anos Categoria 12 e 13 anos A área de checagem Atenção à categoria, masculino e feminino, 12 e 13 anos, meninas de lado, meninos de luta, por favor. Atenção à categoria, 12 e 13 anos, a gente chegar. A partir desse momento, os professores não podem comer na área de luta. Agradeço a compreensão. 12 e 13 anos, o professor não pode comer na área de luta. Agradeço a compreensão. 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 Aplausos 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 A padrinha mostrou em 15 anos, 12 e 13 anos, área de enxergagem. A padrinha mostrou em 15 anos, área de enxergagem.